e tal ó que linda então eu amo a criança é o menino a seu deus peso a a menina o com a menina nossa deus é o x quem creca oi 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 vai não ela é cansado o certo é que a canção não tem como não tá a gata roscado lá eu joguei lá e o bichinho por dor oi 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 que linda seguir nossa atenção tem um lindo mesmo no fim da tarde você vem você não dá nada e ao dia que a pegar a criança calma tá bem na beiradinha olha vamos ficar meu não calma aí calma não criança que bicho forte olha que lindo 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 tá bem travado é mais uma fotinha o urso e é chuvoso desse ninguém dá nada né ninguém sai para pescar é o dia e aí é estrada Ali, parou aqui Ali, ó Hum Ah, tá Olha que força Meu Deus Tá batendo aí Roscou Tá batendo aí